Salve, salve rapaziada, beleza mano, seja bem vindo aí a mais um videozão top aqui no canal O videozão de hoje é o seguinte mano, vamos rebocar aí né, o chevette, que camarga mano O chevette do Lelda Hornet, vamos levar ele lá na oficina do mano pra arrumar, beleza rapaziada Vamos levar pra arrumar Vamos levar pra arrumar lá na oficina do mano ali, certo? Vocês viram aí que o Renato Garcia esbagaçou o chevette do Lelda Hornet, mano Vocês viram aí, capotou o carro, vei Hoje a gente vai dar uma moral pro Lel, né? Vamos rebocar o carro dele aí pra vocês, pra ele, né mano? Vamos rebocar o carro dele, certo? E aí vamos levar lá pra oficina, vou pegar um caminhão guincho do parceiro ali Vou pegar o mesmo caminhão guincho que eu reboquei o GTR, mano Tá ligado? Pra levar pra oficina, tá ligado, mano? Vamos lá na casa do Renato Garcia que eu vou mostrar pra vocês o estado do chevette, mano Vou mostrar pra vocês o estado do chevette O chevette tá pôde, mano Pôde, pôde, pôde mesmo, tá ligado? Tá pôde, todo esbagaçado, mano Cê é louco, velho, deu pena, velho, deu pena Eu assistindo aquele vídeo, eu fiquei com muita pena, mano, do chevetinho Mas, se fazer o que, né? Os caras tem dinheiro, né? Então vamos encostar lá e vamos ver Aí, né? Como tá o chevette Todo esbagaçado, né? Todo destruído Né, mano? Vamos chegar aqui, ó É, meus parceiros, ó Vamos sair aqui, ó Vamos sair aqui Show de bola Pronto, rapaziada Vou pegar o chevette aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui, rapaziada O chevette já tá aqui já, ó O leão da Ronda A gente botou ele aqui fora já, mano Pra levar já pro... Pra ficar fácil pro guincho, tá ligado? Os caras botou empurrando, mano Mas... Conseguiu colocar aí Né? Com muita dificuldade Certo? Aí a gente vai chegar com o guincho aqui, mano Vai puxar ele Ficou todo destruído, mano Chega tá dando dó Do chevette, velho Ó o gato aqui querendo gravar Dá um miau aí, vá Dá um miau 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 Dá um miau Dá um miau Mia? Mia? Dá um miau pro vídeo? Ah, rapaziada Ele tá tímido Ele chegou aqui Mas ele não quer falar não Meu gato Fechou? Mas continuando Continuando, rapaziada É... O chevette tá todo destruído, mano Chega tá dando pena Do cotear do chevette, velho Cê é louco, velho Na moral, mano Mas enfim, né, velho Enfim Vamos na cara do parceiro agora Buscar o guincho, né Pra gente levar o chevette Pra oficina Fechou? Figaro 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 E simbora, mano Simbora, né Vou pegar a polixa aqui Do Renato Garcia Né Só falta os caras Jogar o Jogar o GTR Do Renato Garcia também Capotar o GTR dele, velho Os caras é louco, velho Na moral, rapaziada Cê tá doido, mano Cê tá doido, velho E simbora, mano Bora ver se o mano vai tá lá, né Pra emprestar o guincho Esse guincho que eu uso, rapaziada É o único guincho da cidade, mano É o guincho que os caras usam pra prender É... Mota e carro roubado, tá ligado Então, mano Não sei se os caras vão emprestar de novo ou não, mano Bora ver aí, né Deixa eu ver aqui Vamos encostar aqui pra ver se tá aqui no detrás Mac, rapaziada Deixa a pocha aí, mano Eu tô com medo de quando eu voltar com o guincho aí Os caras querem deixar a pocha aí, mano Deixar a pocha presa aí, né, velho Já pensou, velho Mas enfim, ó Simbora, tô no guincho já aqui, ó Bora encostar lá Certo? Lembrando que é montagem, fechou, mano? Isso é montagem Pra você que não sabe E não me chamar de mentiroso Aqui é uma montagem, fechou, mano? Bora colar lá Pegar o brabo dos brabo amassado, né O Chevetovski Chevetovski aí do Léo da Honet Mano, até comentei no vídeo dele aí, rapaziada Pra ele fazer um projeto, mano De Chevet conversível, mano Cê é louco Que ia ser top, hein Chevetão conversível, mano Já pensou? Cê tá doido, velho Ia ser bem louco demais, mano Ia ser louco demais aí, né O projeto Chevet conversível, mano Cê tá doido, velho Cê é bem top mesmo Né? Vamos voltar aqui, ó Colocar aqui o guincho já aqui na manha já Na manha do calango, né Pra colocar o Chevetovski aqui já, né, mano Simbora, rapaziadinha Já coloquei aqui o Chevet aqui já, mano Na manha do calango já, né Bem na manha do calango Agora eu vou levar na oficina do parceiro Doceiro ali, né Vou levar lá no meio da cidade, velho Na oficina lá perto da concessionária Porque lá eu acho que é uma das melhores oficinas que tem, mano Certo? Uma das melhores oficinas que tem aí Aqui no game, né É um dos caras que trabalha melhor, mano Né? Quem tem a oficina aqui no game, rapaziada Comenta aí quem de vocês tem a oficina aqui no game Que eu vou tá Lendo os comentários aí E aí da próxima vez que eu quero Que quebrar um carro aqui, mano Eu levo o carro pra sua oficina Fechou, mano Ó, vou manobrar o guincho aqui, ó Bem de boinha, né Pra gente deixar o Chevetovski aqui daquele jeitão, mano Aqui, ó, Mac Agora sim, ó Vamos deixar o Chevetovski aqui É, meus parceiros Dá um testão aí, o Chevetovski aí, ó Vai, vai Vai, como é que diz Vai alugar aí, ó O Chevetovski Vai ficar aqui uns dois a três meses aí arrumando, velho Porque Cê é louco, filho Aí vai Muita coisa pra arrumar nesse carro aí, mano Vai ficar um tempão aí parado, certo Mas dá nada não, mano Dá nada não É, o Dada da Rola a gente nem usa muito esse Chevet, né Tá de boa, mano Tá de boa Agora vamos devolver o guincho lá E pegar a Porsche de volta, né, mano Vamos devolver o guincho lá E pegar a Porsche de volta, velho Show, manos Vamos devolver o guincho, né É, pegar a Porsche Zera lá do Renato Garcia E voltar pra casa É, minha rapaziadinha Deu tudo certo aqui, mano Já rebocamos já, né Devolvemos o guincho Já pegamos a Porsche Né, vou passar aqui pra trocar de roupa, manos E é isso Missou ficou colida com sucesso, rapaziada O Chevetinho aí, mano Deu dó, mano Deu dó de Chevette Tá ligado Deu muita dó, mano Mas fazer o que, né, velho Trolagem Os caras mitou também Agora o Renato mitou na trollagem, mano Mitou demais aí na trollagem Zera Foi top, hein, rapaziada Foi top Né, mano E vamos devolver a Porsche lá do Renato Garcia, mano E é isso aí, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui, certo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Deixar o seu comentário também Que é muito importante pra gente, certo E é isso aí Tamo junto É nóis